Fala meus queridos, beleza? Então vamos lá dando continuidade a mais um vídeo A gente está falando da unidade 11, uma postilhinha de vocês ali A unidade 11, já foram dois vídeos, Brasil Golpe e Ditadura Civil Militar Então já falamos do golpe militar, Castelo Branco, Costa e Silva Falamos sobre a imprensa, a repressão, falamos sobre o Emílio Médici, o milagre econômico Todo aquele processo que a gente viu no vídeo passado E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a abertura política Com Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo Então na página 39 do livro didático de vocês Então ali em cima, diz ali Ao final do mandato de Médici, assumiu a presidência o general Ernesto Geisel Ciente de que o regime militar dava sinais de esgotamento Ele foi o quarto presidente militar nesse processo militar que o Brasil passou Ele já sabia também que estava no esgotamento Porque aquele crescimento de 10% que o Brasil estava tendo Acabava escondendo outras coisas E com a crise do petróleo esses 10% também foram caindo E não ajudava mais esconder as falhas que esse regime estava tendo também no Brasil do modo geral Então ali, Geisel anunciou o início do processo de redemocratização do país Essa reabertura, no entanto, seria conduzida pelas forças armadas O governo de Geisel foi marcado por um misto de medidas liberalizantes Voltadas à redemocratização e medidas autoritárias Então ele foi abrindo aos poucos essa redemocratização do país Porém, ainda fazia algumas censuras, algumas medidas que deixavam a população meio em pé atrás com relação a isso Então ali em 1975, o jornalista Vladimir Herzog, chefe do jornalismo da TV Cultura em São Paulo Foi torturado e assassinado A versão oficial foi a de que ele havia cometido homicídio Pouco tempo depois, o operário Manuel, fiel filho, foi morto nas mesmas condições Ambos os acontecimentos geraram fortes repercussões Por causa do fim da censura à imprensa, no início de 1975 Obrigando o presidente a tomar medidas contra membros do próprio exército Visão de acalmar a opinião pública Então, claro que isso, com a imprensa um pouco mais livre Ela cobrava e fazia com que esses governos tivessem algumas medidas de repressão também contra esse governo Ou com alguns membros do próprio exército Para tentar acalmar essa opinião pública Que já conseguia ver todo esse processo que foi marcante E de um certo modo repressivo Que algumas condutas eram muito pesadas Tomadas por esses governos E acabavam com essa repressão Tirando vidas ou exilando as pessoas Então a imprensa começava a divulgar A partir de 1975 Continuando então Mesmo com toda a repressão A oposição O movimento democrático brasileiro O MDB Conseguiu eleger mais de um terço dos senadores Para impedir que o partido conseguisse a maioria dos votos nas eleições municipais Em 1976 O governo criou a Lei Falcão Que limitava o tempo de propaganda na TV Buscava com essa medida Cercear o crescimento da oposição por meios legais Para evitar que esta conseguisse vitórias Nas votações O presidente lançou em 1977 O pacote de abril O qual proibia Que daquele momento em diante Maioria simples Ou seja Metade Mais um Garantia a aprovação das medidas Para assegurar que teria maioria no Congresso O governo instituiu Que as futuras eleições Passariam Portanto a serem diretas Então claro Que quando ele Essa redemocratização Então quando os partidos começam A aparecer com destaque Que foi o caso do MDB É claro que eles tentam criar Alguns mecanismos para travar isso Que eles pretendiam continuar com a maioria E aprovar tudo o que eles precisavam Naquele momento Então esse limite De propaganda na TV Então foi um dos caminhos Que eles acharam nesse período Ali temos também o general João Batista Figueiredo Assumiu o governo em 1979 Com a tarefa de dar continuidade Ao processo de abertura No mesmo ano Aprovou a lei de anistia A qual perdoava os crimes cometidos Durante o regime militar No entanto Essa lei tinha mão dupla Anistia tanto Aos perseguidos pela ditadura Quanto Os que trabalharam por ela Efetuando prisões arbitrárias E torturas por exemplo Então ela tinha dois sentidos Essa anistia Tanto aos torturadores Quanto aos torturados Aos perseguidos Também Nesse período também Foram realizadas reformas políticas Incluindo a reforma partidária Que acabou com o bipartidarismo A Arena se transformou No Partido Democrático Social O PDS Liderado por José Sarney O MDB passou a ser O Partido Do Movimento Democrático Brasileiro O PMDB Mais tarde Que hoje é o MDB de volta Liderado por Ulisses Guimarães Ulisses Guimarães foi um líder Nesse momento Nesse período E esse MDB aparece já Desde esse período também Que agora ele voltou a ser MDB Mas durante um bom tempo Ele era PMDB Bom Também surgiram O Partido Trabalhista Brasileiro O PTB De orientação Populista O Partido Democrático Trabalhista PDT De Leonel Brizola E o Partido Dos Trabalhadores O PT De Luiz Inácio Lula da Silva São os partidos Que foram surgindo No decorrer Dessa redemocratização Também A crise econômica Iniciada No governo de Médici Chegou ao ápice Durante o governo De Figueiredo Quando Os investimentos Estrangeiros No país E a produção Industrial Diminuíram Elevando o desemprego E a inflação A pressão Sobre o governo Aumentava Então claro Que ele Essa crise Econômica Essa crise Do governo Ela foi se estendendo Ao longo Desse processo Desses governos Militares Até o seu esgotamento Então Inflações altas São questões Que causavam desemprego O preço das coisas Mudava muito Então A pessoa Já não conseguia Mais sanar As contas E ter uma vida Mais digna Mais digna Em casa E assim A população Começava A Desacreditar Cada vez mais Nesse governo Também E com a liberação Da imprensa Ela começava A mostrar Também As falhas Os erros E toda Aquela perseguição Também Que o governo Acabava fazendo Com relação As pessoas Que eram contra As suas ideias Também Do modo geral Essa abertura política Ela é claro Que era necessária Porque Porque o período Que os militares Tinham Ou pelo menos Propuseram Era bem pouco Tempo no governo E acabaram Ficando décadas No governo E fazendo Verdadeiras Perseguições As pessoas Que eram contra Não aceitavam Muito A oposição Então Não conseguiam Conviver bem Com essa relação De oposição Então Esse foi o processo De abertura também Que No caso Que o Geisel Começou a fazer Porque já vinha Num processo De decadência Desses governos Militares E a inflação A falta De crescimento Do país Começou a Ser sentida Pela população E a população Começou a Perceber Isso Com as notícias Que até então Não eram liberadas Mas Depois a imprensa Começou A ter um pouco Mais de acesso E poder também Contar Essas histórias Essas Essas situações Que estavam ocorrendo No país Nesse período Bom Depois a gente vai ter Mais um videozinho Que é a questão Indígena Afro-brasileira E quilombola Durante a ditadura Militar Civil-militar Beleza gente Então a gente Fica por aqui Tá Próximo videozinho A gente volta Já com essas Outras questões Também Para fechar Essa unidade De 11 Beleza Um total De 4 vídeos São vídeos Curtos Para a gente Tentar Fechar bem Esse conteúdo E vocês Acompanhem As aulas Positivas Também Beleza Então Um abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.